vocês já conhecem a cad card games a melhor loja de card games para você conseguir todas suas cartas eles estão sempre atualizando o estoque com as últimas coleções e tem o menor preço da liga e claro eu consegui para vocês um cupom de 5% de desconto é só colocar hora do duelo tcg que você já ganha automaticamente bom vídeo a todos salve salve molecada tudo bom vocês felipe calma é aqui hoje eu estou trazendo para vocês mais um vídeo como prometido né falei que a hora que eu me mudasse aqui para o apartamento ia ficar com uma rotina melhor de vídeo canal então hoje eu estou trazendo para vocês mais um espero que vocês gostem se vocês gostarem já sabe né deixar like se inscreve tudo aquilo lá que eu sempre falo nos vídeos também não se esquece né de passar na nossa página da maia que vocês ajudam demais quando vocês fazem isso né sempre dá uma moral muito grande para poder continuar trazendo vídeos e fazer as lives e tudo mais logo as lives voltarão tá gente é hoje hoje a gente vai falar sobre master duo tá que é uma coisa gente eu tenho bastante curiosidade se vocês gostariam que eu trouxe isso aqui no canal eu acho chato eu particularmente não gosto do estilo porque eu acho que não sei se está assim ainda mas pelo menos antigamente eu jogava a gente fez uma live gigante que foi muito absurda de master duo no dia que lançou né o jogo ele é bonito é tudo só que ele é uma banliste própria né não é nem o cg e nem tcg é uma banliste própria não sei se está assim ainda eu acredito que esteja mas é meio triste isso me faz não jogar às vezes né mas hoje a gente vai trazer a lista né que vai comprovar provavelmente que tem uma banliste própria né então a gente vai descobrir o que foi banido o que não foi banido o que que saiu o que voltou para a gente ver mais ou menos como tá ali e aí eu queria muito comentário de vocês para saber se vale a pena jogar se vocês gostariam de ver por aqui porque eu falei não é o meu estilo de jogo que eu gosto de jogar o tcg mas eu consigo tranquilamente trazer conteúdo de master duo aqui para vocês se for algo que vocês gostem é algo que vocês querem bom então a gente vai ver a lista hoje espero que vocês gostem embora lá ó a lista de proibidas ilimitadas né foi anunciado pelo master duo essa lista será aplicada em 11 de julho tá bom então tem um tempinho ainda a gente tá em vim tô gravando isso no dia 27 tá não sei quando vou conseguir passar pra você espero que logo estou gravando isso no dia 27 de junho tá bom então tem alguns dias aí um pouco mais de 10 dias aí 15 dias talvez a primeira carta banida tá tartaruga catapulta eu vou tentando deixar aí as cartas para vocês na tela aparecendo se eu conseguir mas é a carta clássica né do Yugi que é aquela carta que se eu não me engano ela não é uma vez por tudo que ela tributa uma carta no monstro do campo da metade do burn alguma coisa assim não sei se ela dá inteiro burn ou se ela é a metade de banho mas enfim é uma carta quebrada para combos né muito extensos que consegue trazer eu já fiz alguns decks com essa carta que você consegue trazer ela para o campo o grande problema dessa carta é você trazer ela para o campo talvez às vezes vai ter algum combo ali alguma coisa que tá saindo eu consigo imaginar essa tartaruga catapulta sendo banida é porque se você consegue colocar um bicho de 16 mil no campo tributa ele e você ganhou o jogo então é FTK né FTK é sempre perigoso bom gente a segunda carta que a gente tem aqui é o Kaiser Colosseum que é aquele campo se eu não me engano eu não sei se é uma magia contínua ou é um campo mas eu acho que é próximo de Mystic Mine alguma coisa assim ele meio que se você tem um bicho o oponente não pode invocar mais que a quantidade que você tem então é uma carta para travar jogo eu entendo também ser banida normal aqui a gente tem nas limitadas né Summon Limit que é uma coisa que a gente vê no TCG normal de a gente ver no TCG a Summon Limit no TCG ela foi banida é muito forte né não pode invocar mais que dois bichos no turno para quem vai controlar jogo isso é bem interessante e muita gente tá usando de side no TCG no Master Duo não tem side se eu não tiver equivocado né mas pelo menos não tinha side então acho que nesse aspecto não tem essa interferência mas no TCG eram os motivos também que é uma ótima carta de side as novas semi limitadas tá a gente tem Pearl Lily e Rescue Ace Air Lifter ambas cartas de arquétipo né então só tão batendo um pouco às vezes em algo que tá muito forte eu não sei como tá o meta do Master Duo pois por favor comentem aí né que a gente vai se informando e entendendo melhor cada coisa né eu conto muito com essa ajuda de vocês aí nos comentários então acredito que Pearl esteja um pouco forte eles estão né enfraquecendo um pouco por tá só semi limitando porque não tá limitando nem banindo nada então tranquilo e o Rescue Ace Air Lifter também que né para bater um pouquinho ali se eu não me engano é o nível 4 boa carta tá boa carta e a última semi limitada que aí eu não entendo o porquê né o Zeus não sei como tá o meta lá mas meio estranho o Zeus né porque é uma carta que normalmente você usa um dificilmente você usa mais que um é não vejo ninguém usando três Zeus não consigo imaginar o mundo segundo três Zeus a não sei que seja por pote alguma coisa mas aí era mais fácil irritar o pote então essa parte dos Zeus aqui eu não entendi tá não sei depois comentem aí me digam porque eu me equivoquei se eu me equivoquei Bonfire para bater em deck de fogo provavelmente né reduzir power level mas também tá só semi limitando tá fazendo nada demais não tem nenhum problema é vai poder usar duas aí então estranho e aqui que não vai estar mais na lista né Magispector Unicorn Kirin que também saiu no TCG e e a Tagaraçu que saiu um tempo atrás do TCG também né que dá o lockzinho lá para você para o oponente no dadral mas eu não sei o como que ele tá agora não sei se ele tá limitado no TCG se ele saiu de vez da lista eu acho que ele saiu porque ele não deu nenhum problema quando ele foi limitado acredito que umas banhistas depois ele já deva ter saído mas não tenho certeza tá gente depois precisa dar uma olhada nisso é e o Ptolemeus né que é o Taylor Knight lá eu acho que é Rank 5 se eu não tiver equivocado também tá fora da lista também junto com a Castira Burf que aí impacta né não sei como que é o meta lá de novo vou falar isso porque eu não jogo mas Burf é uma carta que impacta né uma carta forte e fora do meta Castira vira ser sempre uma opção né não sei se Fenrir Unicorn alguma coisa tá banida limitada mas a Rise Heart acredito que devatar né não deve nem ter o Rise Heart lá se tiver muito quebrado e a Burf né insana pra ajudar a gente é isso tá espero que vocês tenham gostado do vídeo deixa lá que se inscreve compartilha e deixa os comentários aí comentando também né sobre essas coisas aqui da lista o que que vale a pena o que não vale o que que é bom ou não pra gente aí se inteirando ali do Master Duo caso vocês queiram que a gente jogue aqui no canal beleza e se você quiser obviamente pede aí nos comentários também que a gente vai trazendo os conteúdos aí beleza muito obrigado por ter assistido espero que gostem do vídeo fica a dica aí da lista e o que pode usar a partir do dia 11 né 11 de julho fechou grande abraço a todos é nóis e eu fui E aí